Aí que é bom, caralho, tô aqui só da hora, caralho, conta mais, conta mais Então, falecimento da minha primeira mulher Os tontos que não entrou no podcast por causa do jogo aí que tá bêbado, que não assistiu Cê ainda assiste amanhã, bora Pronto, falecimento da minha primeira mulher Minha primeira mulher, Sgt. Helena Foi em 89, né Eu me casei, eu tinha um filho, eu tenho um filho hoje que é capitão da PM Outro que é tenente do exército, né E o Vitor que tem 16, 17, 17 anos 17 anos Que tá também fazendo um concurso pra Pra entrar na área militar, mas na, mas no, servia marinha, entendeu Mas nessa área do oficialato, né Então, eu sou praça, mas meus filhos são oficiais, mas são filhos de praça Então, eu respeito muito, eles me respeitam muito Então, é um respeito mútuo, assim, sabe Inclusive, tá no Amazonas, posso mandar um beijo pro meu filho, né Lógico Beijo pro meu filho, Pedrinho, Pedro Machado Te amo de coração Você é o filho do papai Papai te ama O orgulho de você estar representando o nosso estado de São Paulo Aí no Amazonas Orgulho Você é um garoto que tá servindo e protegendo o nosso exército brasileiro Porque são poucos homens, que eu digo, tirando esses generais de bosta Que nós, infelizmente, temos aí, que eu não vou generalizar e não vou falar o nome Mas o Pedro Machado tem a minha continência e o meu respeito Pedro Machado, você é um tenente que Você é o seu pelotão O que eu falo é você, eu falo é o seu pelotão Tá fazendo um curso agora Na selva, guerra na selva E parabéns, Pedro Papai te ama muito E meu outro filho, que é capitão O Jorge também Que tá me assistindo também Um beijo pra você também Te amo muito Que Deus te abençoe Meu neto Enzo também Enzo Gabriel Um beijo, Enzo Um beijo do vô O vô te ama também O vô te ama demais, entendeu Um beijo, Vitinho, pra você também, meu outro filho Entendeu Um beijo, Pauda Um beijo, fofinha Um beijo pra você Que engraçado Nessa década daqui Todo mundo botando o nome de filho de Enzo, né, mano Daqui uns 20 anos vai ser capitão Enzo Soldado Enzo É o Enzo Gabriel Ajeito Enzo É, Enzo Gabriel Esse aí, se Deus quiser Esse aí É pra Rebequinha Minha filiada Um beijo pra você, Rebeca Né, pro Daniel Um beijo pra você também, Daniel Um beijo pra vocês todos aí De fidacidade de fartura, hein Um beijo pra vocês Logo agora estaremos aí Eu, Gil Santos Abraço, Gil Fica com Deus, Gil Santos Meu amigo, meu irmão Bom, eu vou falar Da ocorrência É Da ocorrência Da minha esposa Que envolve a minha esposa Minha esposa Ela 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 Tava no ponto de ônibus E Ela estava indo pro trabalho Foi em 89 Isso Eu trabalhava no 21 Nessa época Ela tava indo pro trabalho E quando ela foi pra pegar o ônibus Chegou dois malas de moto Enquadrou ela E Pediu pra ela tirar a arma E ela pegou Foi tirar a arma do zarelho Na hora que ela foi tirar a arma do zarelho Ela tomou um tiro Né Ele entrou Do lado direito E saiu do lado esquerdo Ela caiu Ele tirou o zarelho dela Puxou Puxou A O O fiel Que na época era o fiel Junto com a arma E levou Levou embora E Eu ouvi o tiro Eu morava próximo inclusive E Isso aí me mexeu Mexeu muito Comigo E aí eu Meu filho era pequeno ainda Né Meu filho que é capitão Era pequeno E mexeu muito comigo Isso aí Né E porra meu Eu falei caralho Meu Socorri minha mulher Socorremos ela E Porra meu Isso aí pra mim Mexeu comigo Mexeu comigo Isso aí foi uma coisa Que ficou gravada Na minha cabeça E Eu jurei Que quem tivesse feito isso aí Com a minha esposa Que não Que ia pagar Com o mesmo preço Porque não é justo Né Uma pessoa ainda Com a vida inteira pela frente Uma sargenta Polícia militar Né Ir no trabalhar Perder a vida Numa situação tão Né Tão drástica assim Né E logo que ela Ela conseguiu É que nós sepultamos ela Quando tava sendo sepultada Já tinha quatro ladrões Na pedra Entendeu E depois A gente correu atrás também E conseguiu resolver Porque eu falei Não vai ficar em vão Entendeu Não vai ficar em vão Não era justo Ficar em vão A morte da minha mulher Entendeu Então aqueles que estavam Então aqueles que estavam juntos Que não tava Pagou do mesmo jeito Porque era bandido E bandido bom Pra mim é bandido morto Por isso que eu não tenho dó De ladrão Eu não tenho dó De ladrão Entendeu Ladrão Você que toma cuidado Na rua comigo Porque eu ando daquele jeito Eu Pra mim O que eu tinha que passar Na vida Eu já passei Então eu sou assim Eu respeito muito As leis divinas O que veio Passou isso aí pra mim Então sepultamos ela E eu passei Uma fase da minha vida difícil Porque eu tive que criar Meu filho Numa situação E acabei Minha sogra Não tá mais aqui Eu morava ali no Canindé Minha sogra criou Meu filho pra mim E eu tinha que trabalhar Fazer bico Não tinha jeito E o menino cresceu Assim com aquela coisa Vendo o pai trabalhando Vendo o pai trabalhando E sempre que eu podia Eu estava junto com ele Estava presente com ele E ele prestou os concursos Tudo e conseguiu Sem eu saber nada Quando eu fui ver Ele já Iniciar já na academia No CP CPFO